Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Brasil joga fora 37% da água tratada. Os cuidados com os fogos de artifícios, uma receita especial para a festa junina. Conheça a tradição dos pássaros juninos. Hoje é sexta-feira, 17 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre meio ambiente. Pesquisas apontam que o Brasil joga fora 37% da água tratada. Aqui no Pará, por exemplo, segundo dados da Cozampa, esse desperdício ultrapassa 50%. Esses dados representam uma violência contra a natureza e prejudicam toda a sociedade. Adotar medidas simples pode fazer a diferença. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil joga fora 37% da água tratada que produz. Em países como Alemanha, Israel e Japão, esse índice é menor que 10%. Na região norte, a realidade é ainda mais grave. Mais de 50% da água potável é desperdiçada. Lava-jatos contribuem muito para esse índice. Mas aqui no Estado existe uma lei que proíbe a Cozampa de comercializar água para essas empresas. É proibido por lei estadual de fornecer água potável para a lava-jato. O uso doméstico tem que ser um uso racional. Tipo o seguinte, numa lavagem, não deixar a torneira ficar vazando todo o tempo. Ou seja, lavo, molho, fecho a torneira, vou passar o sabão e assim por diante. Ou seja, não deixar todo o tempo a torneira ligada. Isso é um grande desperdício. Se for o caso, põe uma água numa panela e fique usando da panela também para gastar menos. Ou seja, fazer um uso racional da água. A água que vai para o esgoto não pode ser mais utilizada. Por isso, é importante adotar algumas medidas e garantir o bom uso desse bem. Se eu começar a usar a água, uma mangueira com vassoura, é complicado. Tem que colocar num balde e utilizar aquela água ali o melhor possível, sem desperdiçar muito. Ou seja, realmente, primeiro varrer e depois passar água, jogar água, mas já de um balde, não de uma, usar uma mangueira, por exemplo, com vassoura. Isso aí é totalmente inadequado, né? Se possível, usar uma água reciclada, uma água da chuva, uma água que eu possa ter filtrado, ter escorrido do meu telhado e eu ter armazenado. Melhor ainda, ou seja, não é uma água, é uma água de boa qualidade, mas que não é tratada. Não usei vários produtos químicos para tratar a água, para ela ficar potável. O mau hábito com relação ao uso da água potável traz grandes prejuízos à natureza e também à sociedade como um todo. Quase a metade da água que nós captamos é muito dispendiosa, ou seja, energia elétrica, produtos químicos, várias pessoas, tubulações imensas, milhares de quilômetros de redes, para chegar na sua casa e desperdiçar água. Então, é muito elevado esse desperdício. Ou seja, a hora que você está desperdiçando uma água, está faltando para alguém. Ou seja, na ponta da sua rede, alguém está precisando de água que não tem. Ou então, tem que produzir muito para que todo mundo consiga consumir alguma coisa. E se não é justo, não é correto. Foi divulgado esta semana mais uma atualização do Boletim Epidemiológico sobre casos de microcefalia aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 1.500 casos foram confirmados em todo o país. O levantamento aponta que só na região norte foram 40 casos confirmados e 131 continuam sob investigação. Aqui no estado do Pará, um caso foi confirmado e 40 estão sendo investigados. A orientação do Ministério da Saúde é que as gestantes continuem se protegendo do mosquito Aedes aegypti, já que a relação do vírus Zika com a doença permanece sendo estudada. E agora nós vamos falar de economia. A inflação na região metropolitana de Belém em maio deste ano foi de 0,91% segundo o índice de preços ao consumidor calculado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas. No acumulado dos últimos 12 meses, de junho de 2015 a maio deste ano, o IPC registrou taxa de 14,34%, ficando 2,61 pontos percentuais acima do resultado observado no mesmo período do ano anterior, que foi de 11,73%. Os motoristas que procurarem os postos de combustíveis para abastecer vão encontrar o valor da gasolina mais cara. Os valores podem ser reajustados nos próximos dias. O aumento do ICMS sobre o combustível elevou o preço do litro de R$ 3,84 para R$ 3,97. Agora, para cada litro, o consumidor paga R$ 1,11 de imposto. A alíquota de ICMS da gasolina hoje chega a 28% no Pará. De acordo com o Diese, até o último final de semana, o preço médio do litro da gasolina comum nos postos de Belém era de R$ 3,85, o etanol R$ 3,47 e o óleo diesel R$ 3,33. O aumento não é um reajuste oficial no preço dos combustíveis. Caberá a cada posto repassar ou não o aumento ao consumidor. Amostras de águas estão sendo coletadas para mais um estudo de balneabilidade das praias de Santarém, no oeste do Pará. E de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nas últimas semanas já foram feitas quatro medições, de um total de cinco. Após as coletas, o laboratório tem 20 dias para analisar os dados e elaborar um laudo. O resultado deve ser divulgado em meados do mês de julho. Esta é a primeira medição realizada em 2016. Uma segunda etapa está prevista, na verdade, para ser feita em novembro. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Abaitetuba, no Nordeste, paraense, o final de semana terá tempo encoberto com chuvas passageiras. A temperatura mínima fica em 23 e a máxima pode chegar a 33 graus. Em Alenquer, no oeste do Pará, o tempo ficará nublado com pancadas de chuva forte durante os dias. A temperatura mínima será de 24 e a máxima a 32 graus. Em Labria, no estado do Amazonas, o sol aparece encoberto por nuvens, com previsão de chuva durante o final de semana. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima pode chegar a 31. O Congresso Eucarístico Nacional acontecerá em Belém em agosto deste ano e o coral oficial que animará as principais celebrações precisa de vozes. Carolina Guimarães tem mais informações. O coral oficial do Congresso Eucarístico Nacional está precisando de vozes. Ao todo, o coral precisa ter 600 vozes. Quem vai explicar um pouco mais sobre isso é o Eduardo Nascimento, que está aqui ao meu lado. Ele que é o coordenador geral do coral do Congresso. Muito obrigada, Eduardo, por conversar conosco. Por que é essa necessidade tão grande? A gente vai ter três grandes missas, três grandes celebrações em espaços muito grandes. A gente precisa realmente de um grupo muito grande de pessoas cantando. Nós temos o Mangueirão no dia 20, dia 15 que é a abertura, dia 20 e dia 21 que é o encerramento. Então, essas três grandes missas, a gente vai precisar realmente de muita gente para cantar e alegrar a celebração. Atualmente, o coral tem pouco mais de 100 vozes. A gente começou há duas semanas os ensaios nas regiões. A gente resolveu juntar de duas em duas regiões para ensaiar em um local só. Então, nós temos a região de Santa Maria Gorete, Santana, que esses bairros aqui do centro, eles estão ensaiando na Igreja dos Capuchinhos, lá no Centro Pastoral São João Paulo II. E lá nós temos 200 vagas para cantores. Outras regiões são Santa Cruz e região São João Batista, que nós estamos ensaiando na Igreja de Santa Cruz, ali na Almirante Barroso. E também são 200 vagas para essas duas regiões. E também temos a região de São Vicente e Menino Deus, lá em Marituba, que vai ser o ensaio na Igreja do Menino Deus também. E os ensaios todos começam sempre às 19 horas. As duas regiões primeiras que eu falei são às 19 horas, na terça-feira, aqui na Igreja dos Capuchinhos. Ou seja, Santa Maria Gorete e Santana, às 19 horas, terça-feira, na Igreja dos Capuchinhos. Santa Cruz e São João Batista, na quarta-feira, lá na Igreja de Santa Cruz, às 19 horas também. E São Vicente e Menino Deus, na quinta-feira, às 19 horas, na Igreja do Menino Deus. Agora, quem quiser participar, tem algum pré-requisito? Boa vontade, a gente precisa realmente, que a gente está com tempo corrido, a gente precisa que todos tenham uma boa vontade. E é outra questão da idade, a gente está colocando entre 15 e 60 anos, para a gente garantir uma qualidade vocal e até mesmo a ida para todos esses ensaios. Ok, então. Muito obrigada por suas informações, Eduardo. A gente espera, até porque as inscrições já estão encerrando, né? Até quando as pessoas podem se inscriver? Olha, a gente está com um congresso daqui a dois meses só, então a gente tem pressa e urgência realmente para fechar esse plantel de pessoas para cantar. Até o dia 23, que é a próxima quinta-feira, a gente está aceitando inscrições. E as inscrições são feitas diretamente nos locais de ensaio. A pessoa se dirige aos locais de ensaio de acordo com as suas regiões e lá tem grupo de monitores para recebê-las e fazer as inscrições nesse ato. Ok, Eduardo. Muito obrigada. Então é isso. É preciso que as pessoas façam as suas inscrições, participem. É preciso de boa vontade, até mesmo porque é uma grande festa e é importante alegrar essa grande festa, tornar aí o Congresso Eucarístico Nacional um momento inesquecível. Carolina Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número 988023444. E assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados com os fogos de artifícios, uma receita especial para a festa junina. Conheça a tradição dos pássaros juninos. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre fogos de artifícios. Estamos em pleno mês junino, no momento em que as pessoas se reúnem para festejar. E nas festas não faltam fogos de artifícios. Contudo, é importante ter cuidado ao manusear esses artefatos. O alerta vale principalmente a comerciante sobre como estocar e comprar esses produtos. É o que você acompanha na reportagem de hoje. Dona Renê quer fazer a vontade dos netos, por isso já garantiu as brincadeiras de São João. Veio a essa loja na cidade velha e comprou fogos de artifício. Os netos são pequenos, por isso ela tomou alguns cuidados. Olha, comprei fogos para os meus netos, três. De seis anos para baixo a idade, né? Porque o pai tem medo de dar foguetinho para eles. Mas eu, como sou antiga, eu gosto de agradar meus netinhos. Aí eu levo aqui já um bocado. Os cuidados são muitos e devem ser levados a sério. Nas embalagens dos produtos vêm algumas orientações. Por isso, é importante ler com atenção antes de comprar ou usar. Os próprios comerciantes também orientam os clientes. Celso explica, por exemplo, como usar o foguete 12x1, um dos mais comprados. Na hora de você usar, se for o caso de usar com a base, você apoia a base, coloca a pistola, mas sempre virada para, não para a sua frente, mas para o outro lado. Para que se ela espirrar alguma coisa aqui, não vai espirrar em você. E o outro método é colocando as pistolas sempre. Se você coloca três pistolas, fica o mais restante de você. Colocando as duas viradas para você e a que você for soltar, você vira ao contrário. Para que ela fique, se espirrar, se vir para lá e se cair, não venha pegar nas outras. São as duas maneiras mais certas de soltar a pistola. Para a gerente desta loja, que vende produtos pirotécnicos há mais de 50 anos, as orientações aos clientes são essenciais. Sim, sempre. Essa é a prioridade da loja na venda de fogos. Sempre explicando, por idade, de 5 até 8 anos, uma classe de fogos acima desse, tem outra classe de fogos que as crianças podem soltar ou não. Sempre orientando para os pais ficarem junto com as crianças, porque criança junto de fogo é perigoso. Aqui nesta loja, todo o estoque está exposto. Isso porque, de acordo com a Lei 6.300 de 2000, é proibido o armazenamento de uma quantidade elevada de artefatos pirotécnicos por serem perigosos. Daí a importância da fiscalização do corpo de bombeiros e também dos cuidados dos próprios comerciantes. O corpo de bombeiros vem nos estabelecimentos uma vez por ano para fiscalizar se eles estão armazenando de maneira correta, se eles possuem a documentação correta também para a venda de fogos, principalmente aqui na área do comércio. Na verdade, não pode ter nenhum tipo de armazenamento aqui em grande quantidade, certo? E também fogos de tipo tiro com bitolas maior que 2 polegadas. E verifica também todas as leis que regem a situação da edificação, tipo extintores, saída de emergência, esse tipo de coisa. Não pode estar muito tempo arrastando fogo, não tem. Todo tempo se tem poeirinha, você tem que estar passando um pano úmido para ver, porque é pólvora, né? Solta. Então, todo tempo é assim, tem que ter esses cuidados. Aqui a turma que trabalha com a gente, os funcionários, todo tempo são bem treinados, todo tempo tem que saber o que é, tem que fazer mesmo. Nesse período de festejos juninos, todos esses produtos são muito procurados. Mas antes de qualquer coisa, é importante ler o rótulo e seguir algumas orientações. O adulto que for manusear os fogos normais, devem principalmente ler as instruções de uso no rótulo do produto. Devem comprar os produtos em lojas credenciadas, em lojas que realmente possuem as licenças dos órgãos fiscalizadores. Nunca comprar produto em camelô, você não sabe a origem desse produto. Nunca soltar próximo de hospitais, próximo de postos de gasolina, em locais que podem ocasionar um risco de incêndio ou então risco de muitas pessoas, aglomeração de pessoas, digamos assim. Não soltar embaixo de árvores, não soltar embaixo de fios elétricos, enfim, uma série de cuidados, inclusive constam nos rótulos dos produtos. No próximo domingo, 19 de junho, 15 municípios das regiões oeste e sudoeste do Pará terão fornecimento de energia elétrica suspenso por 10 horas ininterruptas, de 6h30 da manhã às 16h30. De acordo com a Eletronorte, o desligamento foi solicitado para atender a ampliação da subestação Altamira. Com isso, precisarão ser desligadas 10 subestações da Celpa, afetando os municípios de Altamira, Vitória do Xingu, Medicilândia, Brasil Novo, Senador José Porfírio, Anapu, Uruará, Placas, Itaituba, Rurópolis, Belterra, Trairão e as zonas rurais dos municípios de Prainha e Trairão. Em Santarém, o desligamento não ocorrerá na zona urbana da cidade, mas afetará as seguintes áreas da zona rural do município. A BR-163, a partir do quilômetro 6, compreendendo a zona urbana e rural de Belterra, a zona urbana e rural de Mojuí dos Campos, incluindo as vilas de Boa Esperança, Guaraná, Pacoval, Cusari e Santa Maria do Uruará. No mês das Academias de Letras, vamos conhecer a Paraense, que é composta por 39 mortais. Antes desses, outros escritores deixaram seus nomes na história e na memória literária do Pará. Conheça agora os grandes nomes que já fizeram parte da Academia Paraense de Letras. Há 26 anos, a data foi sugerida pelo acadêmico paraense Milton Moreira, que na época era presidente da Academia Paraense de Letras. O Dia Nacional das Academias de Letras traz à tona a importância das instituições na produção de conhecimento. Conhecimento esse que abrange as diversas áreas. É um dia em que todas as Academias de Letras se reúnem e celebram esta data. Esse dia foi criado por proposição do nosso acadêmico Hilmo Moreira em termos nacionais. E foi finalmente aceito e estabelecido que seria a data indicada para comemorar o Dia das Academias de Letras do Brasil, justamente a do centenário de Machado de Assis. Então, com esse gesto simbólico, ele praticamente transformou-se no patrão de todas as Academias de Letras. Aqui no estado, a Academia Paraense de Letras possui 40 membros. Ao longo de sua história, teve 30 presidentes. O primeiro, em 1900, Domingos Antônio Raiol, conhecido como Barão de Guajará. Fundou também, na mesma data, o Instituto Histórico e Geográfico. Foi uma cerimônia belíssima no Teatro da Paz, com a presença do governador, de autoridades. E a partir daí, então, nós começamos a funcionar. De lá para cá, muitos presidentes se sucederam. E nós temos orgulho de estar, num momento, presidindo a Academia. O que realmente nos traz uma satisfação muito grande, e é muito gratificante poder estar presidindo essa casa tão ilustre. São anos de história que contabilizam um grande tesouro em forma de conhecimento. O que todos os nomes que fizeram e fazem parte das Academias de Letras produziram, não fica preso em paredes. É herança perpétua de toda a sociedade. O Centro Cultural Sesc Boulevard, aqui em Belém, inicia no próximo sábado a sua programação junina. O primeiro grupo a se apresentar na programação é o pássaro junino tucano, do bairro do Telégrafo, com a peça Ilha Lendária. A apresentação tem entrada gratuita e inicia às 18 horas. O Sesc Boulevard fica na Avenida Boulevard Castilho, França. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do evento. E para informações, você pode ligar para o 3224-5654. O Nazaré Notícias inicia a partir de hoje uma série de matérias sobre as escolas públicas de Belém. Toda semana conheceremos a história e os projetos dessas escolas. E nesta sexta-feira, iremos conhecer a Escola Benjamin Constant. Mesmo localizada no Reduto, a escola é formada por alunos de todos os bairros de Belém. Centenária, ela é uma das mais tradicionais da capital paraense. Ela foi fundada em 1901, dia 19 de agosto. Então, ela já tem 115 anos de história na educação do estado do Pará. E a escola, ela foi a segunda escola mais antiga da capital. Por ser a segunda escola de Belém, ela era chamada antes de segundo grupo escolar da capital. Anos depois, passou a homenagear o militar e professor Benjamin Constant. E esse nome deu-se em homenagem ao Benjamin Constant, que foi uma figura importante no século XIX no Brasil. Porque ele foi, ele era professor, ele também foi militar e ele trabalhou como ministro da instrução pública no século XIX. Então, nesse momento, ele teve uma importância porque ele fez uma reforma curricular. E nessa reforma, ele propôs com que fossem criados espaços apropriados para o ensino. A escola atende alunos de ensino fundamental em tempo integral e de ensino médio regular. São quase 500 alunos que, além das atividades em sala de aula, participam de ações de incentivo à cultura e cidadania. Neste ano letivo, 2016, a escola, ela veio com um projeto novo, que é Belém 400 anos, um olhar histórico e ambiental, em que o aluno, ele vai fazer um resgate da importância cultural dentro daquilo que é material e imaterial. E esse projeto, ele está sendo bem acolhido pelo aluno, uma vez que nós assumimos a parceria com uma instituição de ensino superior, que é a Estácio. E eles estão tendo nas oficinas, é todo o preparativo para que eles possam fazer a pesquisa de campo. E que vai culminar no lançamento de um documentário sobre a importância da preservação e da educação ambiental, naquilo que concerne a cultura da nossa cidade, no aspecto material e imaterial. Os projetos contemplam segmentos diversos. A leitura, a arte, a música, os direitos humanos, mas todos têm o mesmo propósito, o de formar os alunos para a vida cidadã. Outro projeto que é bem desenvolvido pela escola, e este ano já vai ser o sexto ano, é o projeto da ação social. A ação social onde nós temos o principal parceiro, que é o Emopa, que sempre vem aqui para a questão da coleta dos sangues, a questão da coleta de alimentos para que possam ajudar instituições, não só durante a questão do sírio nas escolas, que é dado aquele material, o alimento para a basílica, mas também este ano nós vamos ajudar outras instituições que já chegaram até nós solicitando, outras paróquias que já chegaram até nós solicitando. O estudante Josué Oliveira já está no terceiro ano do ensino médio e em toda a sua estadia na Benjamin Constant, participou de um dos projetos da escola, o Coral Cantos da Paz. O projeto do Coral Cantos da Paz foi criado pela professora Roçana Almeida em 2013. Ele é nada mais que um projeto extracurricular que promove a inclusão dos alunos dentro da cultura paraense e também da cultura brasileira, através de musicais, de compositores renomados como Valdemar Henrique, musicais de bandas brasileiras como Jota Quest, Tribalistas e etc. E a importância para mim que ele trouxe foi que, além de eu entrar para ele, ele me ensinou o que é cultura de verdade, porque antes de eu entrar no Coral em si, eu era muito aculturado, ou seja, eu não tinha cultura porque minha vida era parada no mundo musical. E depois que eu conheci a professora e o Coral, eu acho que ele abriu meus olhos em relação à música. E dentre os projetos desenvolvidos, a Escola Benjamin Constant realiza, na próxima semana, o primeiro circuito cultural, com momentos de interação com artistas locais, música e arte. A repórter Mayra Leal conversou com o poeta Carlos Correia Santos e com alguns dos alunos que farão parte da programação. Uma das ações do Projeto Jovem de Futuro é o primeiro circuito cultural da Escola Benjamin Constant. Será uma semana de programação intensa, com música, literatura, contato com artistas paraenses. Um dos convidados para essa semana é o Carlos Correia Santos, que participará de um momento muito especial com esses alunos. Como é que surgiu esse convite? Bem, o convite surgiu de um dos professores, que é o João Marcelo, que é meu amigo, falou do projeto, me convidou inicialmente para fazer um bate-papo, falar sobre a minha carreira, e ter um momento musical comigo. E aí eu propus para o João Marcelo, gente, se a gente vai fazer um momento musical, por que não fazer um momento musical com os alunos do colégio? O colégio tem um trabalho já desenvolvido maravilhoso com poesia e música. A professora Sarie, professora do colégio, desenvolve com eles um trabalho muito bonito e sobre a relação com a poesia, eles também fazem parte de um coral. E aí, na verdade, eu estou chegando só para somar. O trabalho já existe na escola, o trabalho já é muito bonito. E para mim é uma honra estar junto com eles. E topamos, ensaiamos, fizemos os nossos ensaios e vamos apresentar. E um dos momentos dessa apresentação vai ser a declamação de poesias. Quem vai participar desse momento é o Jorge Ney, que é um dos alunos daqui da Escola Benjamin Constant e preparou alguns poemas para serem declamados durante a apresentação. Jorge, qual é a tua relação com a poesia? Como a escola te incentivou nesse contexto? E como tu esperas que seja essa programação? É, eu sempre gostei muito de ler livros e poemas e poesia também por causa do teatro. E também vários projetos na escola, como o projeto da professora Sarie. E agora veio a banda com as reclamações e espero que seja uma coisa... vai ser inesquecível, então. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É o contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É o andar solitário entre a gente. E como o Carlos estava falando agora há pouco, não é uma simples banda. É uma super banda formada por dez alunos, todos aqui da Escola Benjamin Constant. Um dos alunos é o Matheus, que é o diretor musical e multi-instrumentista. Matheus, como foi essa preparação? O que vocês prepararam para esse dia? E o que isso significa para ti? Bom, nós preparamos seis números nossos, os autorais, como você já disse. E a experiência está sendo ótima para todos nós. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca pensou que iria fazer juntos. E está sendo maravilhoso trabalhar com o Carlos. Ele é um ótimo professor e diretor também. Ele está ajudando todos nós. E eu espero ver vocês lá, dia 22, na nossa apresentação. Obrigada, Matheus. Carlos, esse momento é muito importante para esses alunos, né? É um incentivo realmente à cultura, às artes. O que você acha que eles levam daqui? Olha, eu preciso dizer que não é importante só para eles, é importante para mim também, sabe? Essa troca com eles é muito bonita. Eu acho que eles levam essa experiência de fazer um espetáculo profissional, num teatro. Todo o nosso ritmo está sendo de profissionais mesmo. E eu levo o vigor, o talento deles. Eu fico encantado com o trabalho dessa escola. Eu acho que isso precisa ser frisado, né? Não é qualquer coisa, eu estou com jovens que estão vindo muito preparados, muito educados, muito talentosos, muito sensíveis para a arte. E isso é trabalho de família, da escola e ganha a sociedade. E a gente vai dar isso tudo de presente para a sociedade, né? Então, eu espero ter parceiros que daqui para frente eu volte lá na frente a trabalhar com eles. E viva o professor, viva a educação. Isso tudo mostra como esse circuito, feito com tanto carinho, mostra o papel importante do professor na vida de uma comunidade. Obrigada, Carlos. Parabéns, meninas, pelo trabalho. E assim, o circuito é do dia 20 ao dia 24 de junho. Começa lá na Casa de Linguagem e tem três dias de programação no Sesc Boulevard, que é um dos parceiros da escola. Durante a programação, além de se apresentarem, vão ter momentos de integração com artistas como Carlos Correa Santo e Nilson Chaves. Vai ser um momento realmente muito especial. O povo que há de sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer. Merdi Júnior tem um encanto especial. É difícil resistir a sua alegria nas suas cores e principalmente suas receitas. Hoje você vai aprender um jeito diferente de fazer o bolo de macaxeira. A nossa receita de hoje é bem simples e tem um gostinho bem paraense, que é a macaxeira. O bolo de macaxeira é uma das receitas favoritas da Suziane Pinheiro, que está aqui ao meu lado, carinhosamente chamada de Suzy. E ela resolveu compartilhar essa receita conosco com muito carinho, não é mesmo, Suzy? É verdade, é bem simples, bem fácil mesmo e são poucos ingredientes, não gasta muito, pode fazer para um fim de semana, para um café. Eu pessoalmente faço para comercializar, porque eu tenho uma venda, então eu faço o ano todo, então eu vendo, mas é bem fácil mesmo. Já deu água na boca, então vamos conhecer os ingredientes. Primeiro, o Suzy separa quatro claras e deixa batendo a parte na batedeira. Esse é um dos grandes segredos do bolo. Faço como se eu fosse fazer um bolo de trigo, um bolo comum, então eu já deixo a clara batendo na batedeira, para ela ficar bem neve, para poder misturar, para ficar aquele bolo bem fofinho, bem macio mesmo. Os primeiros ingredientes são duas xícaras de açúcar, três colheres de manteiga e uma pitada de sal a gosto. Aqui já se faz a primeira mistura, sempre mexendo bastante para deixar a massa homogênea. Depois acrescenta-se um quilo de macaxeira fresca ralada, 200 ml de leite de coco, 100 gramas de coco fresco ralado. Ao final, a clara em neve que estava sendo batida desde o início da receita, mas tem um segredo para misturar. Já com mais leveza, só mesmo para misturar, para não derreter logo, né? Porque se ela derrete, ela desanda, então o bolo não fica bem fofinho. Vai ficar um bolo já mais baixo, não vai ficar aquele bolo alto. Depois de tudo, colocar a massa pronta em uma forma untada com manteiga ou margarina e trigo, e pôr no forno a 180 graus Celsius, já pré-aquecido. E demora de 40 a 50 minutos assando, e aí eu coloco uma faca. Se a faca não sair grudando, já está bom, né? Mas aí eu deixo mais um pouquinho, que é o tempo que ele dora. E fica um pouquinho aquele douradinho. Ou de macaxeira, o pessoal reclama quando está branquinho, né? Então tem que ficar bem douradinho mesmo, que é com cara de bem assado mesmo. Não depende do horário, não depende do jeito. Do jeito que você quiser consumir, essa é uma receita que dá para tomar tanto no cafezinho da manhã, como também no cafezinho da tarde, num lanche, enfim. O bolo de macaxeira é bem típico do estado do Pará, e é uma ótima receita para esse mês de junho. Então a todos vocês aí de casa, um excelente mês de junho, e boas festas. Aproveitem a receita. O Centro Cultural Sesc Boulevard inicia sua programação junina neste sábado com o pássaro tucano. A peça Ilha Lendária será apresentada a partir das seis da tarde, com entrada franca. Também neste sábado, três espetáculos vão movimentar o Festival Cênico no Teatro Valdemar Henrique. A programação tem início às quatro e meia da tarde, com a encenação do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Festival Amazônia Mapping está de volta em Belém, apostando nos cartões postais, como palco de experiências artísticas. O festival acontece a partir de hoje e segue até o dia 25, no Museu do Estado do Pará, com entrada franca. Viajar de avião no mês de julho está caro para os amapaenses. Passagens aéreas para Belém, por exemplo, trecho mais procurado, segundo a Agência Brasileira de Viagens, podem chegar até R$ 4 mil, com retorno conforme pesquisa em sites de compras. A viagem tem duração de 30 minutos e, de acordo com a ABAVE, a compra para o mês de férias fica mais elevada por causa da grande demanda. No clima dos festejos juninos, o bate-papo cultural de hoje traz uma das figuras mais importantes do folclore paraense. Com quase 80 anos, ela continua à frente do grupo parafolclórico, além de ser guardiã de um dos principais pássaros juninos de Belém. E foi exatamente sobre essa tradição que a repórter Mayra Leal conversou com Iracema Oliveira. Marcos, o nosso bate-papo de hoje é super especial, pois nós estamos aqui com a Iracema Oliveira, que é um dos principais nomes do folclore paraense e também da rádio paraense, e dos pássaros juninos, que é uma tradição centenária, muito forte aqui no Pará, e ela é guardiã do pássaro tucano. Iracema, tu achas que o pássaro junino é a expressão mais genuína do folclore paraense? Com certeza absoluta, por quê? Porque só tem aqui em Belém, não tem lugar nenhum. Você pode procurar o Brasil inteiro, você encontra quadrilha, casamento na roça, grupo de dança, outros folguedos, mas pássaro e cordão, você... Desculpa aí, tá? Só tem em Belém do Pará. E é isso que nos orgulha cada vez mais. Todo ano que chega a quadra junina, ou joaninha, como chamam, a gente fica muito feliz em poder mostrar esse trabalho. Nós, hoje, saindo, nós somos 17 grupos, né? Porque alguns não puderam sair. Então, é aquela alegria, aquela euforia, quando chega mês de junho. Tem as outras tradições, tem quadrilha, tem dança, tem casamento na roça, mas o pássaro, gente, vamos, vamos, vamos dar a mão, a mão apalatória. Vamos endeusar, vamos embelezar, vamos ajudar, vamos divulgar. Que é isso que falta para nós, né, Marcos? É a divulgação. E graças a Deus tem este canal aberto para a gente, para que faça essa programação, mostra a programação, onde vai ser, onde vai deixar de ser, porque não tem. As pessoas querem ver. E o pássaro tucano, que é o pássaro cuja senhora é guardiã, é um dos maiores, né, dessa tradição de pássaro junino aqui em Belém. A senhora pode me contar um pouquinho da história desse pássaro? É, o pássaro tucano, ele foi fundado em 1927, pelo seu Cipriano, lá na cremação. Seu Cipriano, né, também era um, aquele tempo era, chamava o dono, hoje não é, graças a Deus, somos guardiões, que a gente não é dono de nada, é da natureza. Então, assim, e o tucano, era da cremação, passou muito tempo embelezando a quadra, naquela época tinha muitos grupos. Por que tinha muitos grupos? Porque tinha muitos espaços para se apresentarem. E depois o tucano, ele passou muito tempo parado, né. Aí já em 80, o professor Laércio Gomes, também um dos famosos canetas de ouro do Pará, que escrevia muitas peças também, ele, juntamente com a minha irmã Aras, que era o de carnaval, aí trouxeram o pássaro já para casa, né. Aí saiu 80, 81. Aí em 82, o professor Laércio Gomes pediu que eu fosse a guardiã do pássaro, se eu gostaria de ser. Aí eu disse, com certeza, porque eu já vinha, né, desde menina. Eu deixei de sair mais ou menos em 54, 53, 54, que foi quando eu passei com o curso de ir para a rádio, né. E aí o tempo foi diminuído, mas eu sempre dava assistência. E o pássaro tucano conta com quantas pessoas hoje em dia e como é que é a preparação para essa época do ano. É, a gente, na verdade, termina a quadra, que eu termino dia 5 de julho, e aí começa a preparação já, o que eu vejo, às vezes eu compro um tecido, guardo para o ano que vem. Agora, de janeiro, aí a gente começa a confeccionar, a reciclar, a reformar as roupas, né, e começa esse trabalho. Agora, ensaio, a gente primeiro escolhe a peça, faz uma readaptação, e as pessoas, graças a Deus, são da escola de teatro, da Unipop, pessoas aqui da comunidade, né, todos eles me ajudam a montar o espetáculo, porque sem eles, aí eu não poderia. Com a orientação do meu filho, que é o diretor musical Paulo, da Nazaré, que é a nossa coreógrafa também. E neste ano vocês têm uma peça especial, é inédita, é a primeira vez que vocês vão fazer, a Ilha Lendária, não é isso? A senhora pode me contar um pouquinho qual é a história dessa peça? É, a Ilha Lendária, ou a Amazônia Lendária, é a história do professor Casuza Mello, que escreveu, inclusive eu fui brincante nessa época, que nós somos grupos juninos, né, então era do grupo junino Coati, que era da professora Carmélia, que já estava com Deus. Então, essa peça conta a história, para você ver, uma peça de 1947, mais ou menos, por aí assim, né, e retrata quase, hoje também, preconceito, assim. O Duque tem uma filha, que é princesa, então, como ela namora, ela namora com o caçador, ele não quer, porque ele não é nobre, não tem sangue azul, como hoje seria, não é rico, né? Então, ele expulsa a filha de casa, aí ela vai viver na Maloca com as índias. Aí, nisso, ele recebe a visita dos marqueses, que vêm lá do castelo desde para lá, onde o Duque mora, porque ela é escritora, ela quer fazer um livro sobre a Amazônia, né, sobre a Amazônia. Aí, então, ele, o marquês, fica sabendo que a filha não está, se junta ao caçador para ir atrás, ir atrás da princesa, né? Então, eles vão, terminam sendo presos. Aí, a índia principal da Maloca liberta eles, né, e é presa pelo guerreiro, o guerreiro tenta matá-la, porque desobedeceu a ordem dele lá, a fada não deixa, porque, assim, para mim, tudo eu corto. E a gente conta com sempre a divulgação de vocês, que essa TV das áreas continua aberta para a cultura popular, porque eu sei, eu sei que... Hoje eu vou convidar o Marcos para ser um marquês, quem sabe, né, mano? Mas o tempo, mas ele é muito caro, não dá, porque é tudo no 0800. Mas eu agradeço, viu, porque eu fico muito feliz quando me ligo. Olha, você, irmã, eu fico feliz, porque divulgar esse trabalho é minha vida, né? É uma parte da minha vida, que é tudo dividido, né? Então, Marcos, fica aí o convite para ti, fica também o convite para todo mundo que está nos assistindo, para prestigiar e conhecer mais sobre a cultura do pássaro junino, que é uma cultura linda, rica e que representa o nosso folclore paraense. Amanhã, 18 horas, lá no Sesc Boulevard, está todo mundo convidado para conhecer e prestigiar o pássaro junino. Marcos, é com você. E um parabéns especial para a Irassema Oliveira por ser guardiã da memória e da tradição dos pássaros juninos aqui em Belém. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Tenham todos um bom final de semana. Até lá!